Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esta linda banda para cabeça de bebê, com rosas em fitas de cetim, com estraço e pérolas. Ficando assim. Para fazermos esta banda com flores de cetim, nós vamos precisar de 50 cm, que vai ser para fazer a rosa grande. 6 pedaços de 25 cm, cada que vai ser para fazer as rosinhas pequenas. Tule, que vamos precisar de 1 m com 3,5 cm de largura. 2 círculos em feltro de 6,5 cm, 17 cm de comprimento com 2 cm de largura, que é esta que é para fazer o lacinho. E vamos precisar de estraço, de contas e um elástico que é para fazer a banda. Cola quente, cola para estraço e agulha e linha. Começando, nós vamos fazer a flor. Primeiro, queimamos para não desfiar. Para fazermos a grande, é do mesmo jeito. Pegamos a fita e vamos começar. Dobramos, deixamos passar um pouco, que vai ser para nós segurarmos. Assim, e agora dobramos mais uma vez e mais outra vez, que é para o miolo. Ficando assim. E agora, damos o ponto, que é para não soltar. Pronto. Começando. Agora, pegamos esta parte, colocamos para cima e vamos enro... Olha, pegamos e vamos enrolando. E damos o ponto. Segurando nesta parte que deixamos e, olha, dobramos e viramos, assim, e vamos enrolando. E agora, pegamos 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 e vamos enrolando. Franzimos até ficar o tamanho que dê para arrudear, fazer o arrudeio do círculo, assim. Agora, damos o ponto. Agora, vamos colar as rosas, começando pela grande. Obrigado. Ficando assim, vamos deixar o espaço para colocar o laço. Pegamos o pedaço do fitilho que é para o laço e vamos fazer. Ficando assim, agora vamos colar aqui, onde deixei o espaço. Ficando assim, agora vamos colar as pérolas e o strass. Ficando assim, agora vamos colocar... Ficando assim, agora vamos colocar... a outra roda em feltro. Eu vou pegar a banda e vou colocar na parte da costura. Agora, a outra parte do feltro. Colocar cola quente. Agora, nós vamos colar em cima. Ficando assim, nossa linda banda para cabeça de bebê com rosas em cetim. Até a próxima!